Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos te coloquem de pé pra poder estar louvando comigo. Espero que vocês me ajudem. Eu não compreendo seus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Tu me sustentas em minha dor E isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroa Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da Tua parte É tudo que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena 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 E eu sei que vai E eu não compreendo os Teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras eu te darei Tu me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de Ti Mais perto dos Teus caminhos É Deus É Deus, aleluia E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroa Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da Tua parte É tudo que eu preciso Eu te direi E eu te direi Que vai valer a pena 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 E vai valer a pena mesmo Pois quando o grande dia chegar Pois quando o grande dia chegar Pois quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei A honra, a glória, a força E o poder ao rei, Jesus E o poder ao rei, Jesus A honra, a glória, a glória